Tem gente que é verdade, tem apenas um jeito que tem muito tempo, se você não se sente, se você não se sente, se você não se sente. A paixão me pergou, quem fez que eu vá não conseguir? A graça do meu coração, sem querer eu te prendi. A paixão me pergou, quem fez que eu vá não conseguir? A graça do meu coração, sem querer eu te prendi. A graça do meu coração, sem querer eu te prendi. A graça do meu coração, sem querer eu te prendi. Vamos, gente, vamos. A gente vai só tirar a foto. Vem. Aí vem o pessoal da... Vem o pessoal da... Vem. Ótimo. Vamos. Vamos, vamos. 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 garota safada, gaviá com rapadora, garotões do futebol, e o pacote do ringarte. É um prazer, por favor, revelação dessa apresentação aqui da primeira vez. Quero deixar um grande abraço para todos. Feliz Ano Novo, e um bom carnaval para vocês, pessoal. Te dei carinho, amor, não sei porquê, mas acho que você não tem como é. Vou tentar ganhar sem coração, todo mundo erra. Não sei porquê, mas acho que você não tem nada a pedir, também não tenho nada a dar. Por isso é que eu vou guardar. Vamos embora agora, canta! Só vamos embora agora, não tem nada a dar. A velocidade da luz Onde é morte e a raqueza É verdadeira, a palma da mão, a palma da mão. Todo mundo erra! Todo mundo erra! Todo mundo erra! Há-ta panela! É verdadeira! Vem o seu amor sempre mais Porque eu gosto de querer, Jesus Mas eu nada fiz para merecer Te descaro